É o Dordeste 1, chefe Coringa não vai não É o Barca na Batida, neguinho É o Fleveto, quem tem a bada não, pô Favela no beat Lembro a nossa foda e quer roubar minha atenção Na Tabatinga ela só senta pra ladrão Foi várias lembranças, tu se tá num putezão Se apaixonou no menor do cantão Ah, ah, tô, tô apaixonado Eu te amo, só da sua mulher Larga sua família,�� você do cara Filha da puta, eu te amo, eu te amo É briga, briga e te vence Eu lembro a piracetá, cantá, cantá, canta É briga, briga e te vence Eu lembro a piracetá, cantá, cantá, cantá É briga, briga e te vence Filha da puta, eu te amo, eu te amo Eu te amo Filha da puta, eu te amo, eu te amo Filha da puta, eu te amo, eu te amo Estúdio Nordestino, favela no beat, cara Pesado Lembro a nossa foda e quer roubar minha atenção Na tabatinga ela só senta pra ladrão Foi várias lembranças, tu se tá num putezão Se apaixonou, no reino do cantão Estúdio Nordestino, favela no beat, cara Filha da puta, eu te amo, eu te amo Filha da puta, eu te amo, eu te amo Filha da puta, eu te amo, eu te amo Filha da puta, eu te amo, eu te amo Diretamente da Batiga City, favela no beat